Carol, quando pensei em escrever, confesso que tive um pouco de dificuldade de escolher palavras que pudessem mostrar a mulher tão incrível que você é e que me faz sentir o homem mais especial do mundo. E isso tudo fica muito mais fácil olhando aqui no fundo dos seus olhos. Eu queria que todos aqui pudessem ter um pouquinho da dimensão, da paz que o seu olhar me traz, do carinho, da ternura e segurança que ele reflete. Gostaria que todos pudessem ter a alegria de compartilhar do seu sorriso, do seu carinho, da calma que o seu abraço transmite nos momentos mais difíceis. Desde a primeira vez que pudemos estar mais próximos, eu já senti toda essa energia boa que você transmite, essa luz que você desperta e isso só foi crescendo. Aos poucos nos aproximamos, o primeiro beijo, a Gina, tudo foi ficando cada vez mais cativante. Foi crescendo o amor, o companheirismo, a troca de energia que foi alimentando nossa relação. Poder unir nossas famílias e começar a nossa é só a coroação de tudo o que pensamos e planejamos e que seja só mais um passo para todo o futuro maravilhoso que temos reservado. Agradeço a Deus o dia que colocou no meu caminho. Meu amor, tenho muito orgulho de você e do seu jeitinho e eu prometo estar aqui, sempre ao seu lado, para tudo o que a vida possa nos oferecer. Eu te amo. Ron, eu sempre sonhei com o dia de hoje. Sempre me vi no altar, casando com o meu grande amor. Mas antes de você, eu não consegui enxergar o rosto do homem dos meus sonhos. Hoje, seu rostinho lindo está ali, bem coladinho no meu, presente em todos os meus outros sonhos. Consigo te ver como meu companheiro de vida, como pai dos meus filhos, como minha dupla de trabalho, como companheiro de viagem e parceiro de conquistas. A sensação que eu tenho, desde o nosso primeiro beijo, é que estávamos vivendo perdidos em busca um do outro. Ter te encontrado foi como voltar para casa depois de um dia muito, muito longo. Quando começamos a namorar, era como se já estivéssemos juntos desde sempre. Casal de pandemia, né? Tudo muito intenso. Com você, eu entendi que o amor tem que sim ser tranquilo e leve. Encontrei em você alguém que sabe me amar por completo, até os meus defeitos. Seu amor é tão lindo, e ele está presente em todos os detalhes. Quando você faz questão de me mandar mensagem de bom dia todos os dias, mesmo nos dias que a gente não estava de plantão, você faz questão de me dar um beijo demorado de tchau, nem que seja para ir ao mercado. O jeito que você acolhe e cuida de toda a minha família como se fosse a sua. E o jeito que você considera os meus amigos de infância como se fossem seus. Prometo ser sua parceira nas aventuras mais malucas e emocionantes das nossas vidas, mas também nas noites mais tranquilas, trocando a cama pelo sofá com a nossa Gigi do lado. Eu te amo com todo o meu coração. Meu marido. Eu te amo com todo o meu coração. Eu te amo com todo o meu coração. Tchau, tchau.